Atenção você aí que está se preparando para fazer o concurso da TerraCAP Eu estou de volta nesse instante para continuar aqui o nosso curso do Estatuto Social da TerraCAP Matéria esta aí que vai ser cobrada no teu concurso, tá bom? E nesse momento eu vou aqui falar do artigo 44 Onde eu trago aqui as atribuições privativas do Conselho Fiscal, beleza? Então vamos agora falar sobre esse nosso artigo As atribuições privativas do Conselho Fiscal Além das que já estão aí previstas, além de outras atribuições que estão no Estatuto Social Na Lei das S.A.s, que é a Lei nº 6.404, de 76 Como também no Decreto Distrital nº 11.531, de 1989 Então vamos agora aqui tratar dessas competências privativas do Conselho Fiscal Beleza? E a primeira delas qual é? Fiscalizar os atos do Presidente e Diretores da TerraCAP Então quem compete fiscalizar os atos do Presidente e dos Diretores é a atribuição do Conselho Fiscal Examinar e emitir parecer sobre a RAT O que é RAT? Sobre o RAT, que é o Relatório Anual da Administração da TerraCAP Então examinar e emitir parecer sobre o RAT, que é o Relatório Anual da Administração da TerraCAP O qual será, o qual irá ser submetido à deliberação da ASEG Então esse compete ao Conselho Fiscal examinar e emitir parecer prévio sobre esse Relatório Anual da Administração da TerraCAP E que posteriormente será submetido à deliberação da Assembleia Geral dos Acionistas, ASEG Reexaminar e emitir parecer sobre as propostas da Diretoria Colegiada Sobre as propostas que a Diretoria Colegiada irá encaminhar para a Assembleia Geral dos Acionistas Então vamos lá, examinar e emitir parecer prévio sobre as propostas encaminhadas pela Diretoria Colegiada A Assembleia Geral dos Acionistas Então está aí, existem aí algumas propostas que eu vou falar quais são Que a Diretoria Colegiada irá encaminhar para a Assembleia Geral dos Acionistas Então essas propostas que a Diretoria irá encaminhar à ASEC, entendeu? Serão examinadas, entendeu? Deverá o que? Deverá passar pelo exame e emissão de parecer do Conselho Fiscal Então está aqui porque está lá, examinar e emitir parecer sobre as propostas da Diretoria Que serão submetidas à deliberação da Assembleia Geral dos Acionistas Não parece um pouco confuso, mas você já sabe Quem que é elaborar as propostas? Ela é a Diretoria Colegiada Ela vai encaminhar as propostas para onde? Para a Assembleia Geral dos Acionistas Ela passa primeiro por onde? Passa pelo Conselho Fiscal, o qual irá examinar e emitir parecer prévio, beleza? Agora, sobre quais assuntos? Modificação do Capital Social Plano de Investimento e Orçamento de Capital Distribuição de Dividendos, entendeu? Aos Acionistas Transformação, entendeu? Incorporação, fusão e incisão Que são institutos aí do nosso Direito Empresarial Então, transformação, incorporação, fusão e incisão Denunciar, preste muita atenção Vamos ver agora aqui dois casos Onde é uma competência lá do artigo 14 Sabemos que a Assembleia Geral dos Acionistas será convocada originalmente até o dia 30 de abril E extraordinariamente ela será convocada aí pela Diret ou por qualquer de seus membros Pelo CONAD, que é o Conselho de Administração E pelo Conselho Fiscal Então, nesses dois casos que eu já havia mencionado E eu vou agora falar de novo aqui Quais são os dois casos? Olha só Denunciar e sugerir providências úteis em caso de erro, fraude ou crime de descoberto Ao CONAD Então, aí é feito uma denúncia ao CONAD Denunciar e sugerir providências úteis em caso de erro, fraude ou crime de descoberto Ao CONAD E se este não tomasse providências necessárias Aí sim será convocada a Assembleia Geral dos Acionistas Para tratar desses casos aí de fraude, erros ou crime de descoberto Então, aí é um primeiro caso lá do artigo 14 Onde fala que o Conselho Fiscal poderá convocar a Assembleia Geral Extraordinária Quer dizer, a Assembleia Extraordinária Para tratar desses assuntos aí Qual é o segundo caso? Convocar a Assembleia Geral Ordinária Se os órgãos de administração retardarem a convocação por mais de um mês Entendeu? Se os órgãos de administração retardarem essa convocação por mais de um mês Então, isso aí compete ao Conselho Fiscal convocar a Assembleia Geral Ordinária Mas a competência original é dos órgãos de administração Agora, vem o segundo caso aqui de convocação extraordinária da ASEC Convocar, entendeu? A Assembleia Geral Extraordinária Sempre que motivos graves e... Sempre que surgir o quê? Motivos graves e urgentes Então, motivos graves e urgentes Esses aí carecem de deliberação imediata Então, aí é um dos outros É o segundo caso aí Onde compete ao CONFIM É uma atribuição do Conselho Fiscal Convocar a Assembleia Geral Extraordinária Beleza? Então, tá? Analisar ao menos trimestralmente os balancetes E demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Terra Capra Então, olha só Balancete, entendeu? Pelo que eu entendo de contabilidade É mensal Mas ele botou aqui Analisar ao menos trimestralmente os balancetes Quer dizer que os balancetes acumulados E demais demonstrações financeiras elaboradas pela Terra Capra As demonstrações contábeis Que estão alincadas lá no artigo 55 Que ainda devemos tratar Elas são anuais, tá? Nós temos aqui os balancetes mensais O livro caso, o livro razão Analisar, examinar as demonstrações financeiras Do exercício social Que são aquelas demonstrações Que é o balancete manial Demonstração do fluxo de caixa Demonstração do resultado do exercício A DRE E as demais que nós iremos tratar aí na próxima aula Então, examinar as demonstrações financeiras do exercício social Que são essas quatro demonstrações Porque nós temos lá duas que são alternativas, né? Examinar as demonstrações financeiras do exercício social E sobre elas opinar Então, além de examinar essas demonstrações financeiras Como, por exemplo, balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Porque é uma empresa que gera lucro O conselho fiscal também deverá opinar sobre essas demonstrações Tomar conhecimento das doações de bens imóveis Presta atenção aqui Doações de bens imóveis Nós sabemos que Compete ao CONAD Autorizar a doação de bens imóveis e imóveis Do ativo permanente Compete à DIRETE Autorizar a doação de bens imóveis do ativo circulante Ativo permanente Ativo permanente É o Instituto da Contabilidade Geral Que nem existe mais Existe o quê? Ativo circulante E ativo não circulante Bens imóveis são o quê? Imobilizados Alguma coisa assim Então, não é o nosso caso aqui agora Dissertar sobre isso Nem discordar Até porque está aqui no estatuto Pode ir a cair dessa maneira aí Então, olha só E no que tanja bens A doação de bens A competência de autorizar a doação de bens imóveis Da Terra Cap Entendeu? Do ativo permanente É a competência do CONAD Agora, apenas bens Entendeu? Apenas bens imóveis Do ativo circulante É uma competência da DIRETE Agora, a doação Apenas dos bens imóveis A quem contete tomar conhecimento Tomar conhecimento das doações de bens imóveis Promovidas pela Terra Cap Após a sua aprovação Ou, no caso, a autorização Pela DIRETE E pelo CONAD Então, vamos lá CONAD Aprova o quê? Doação de bens imóveis do ativo permanente DIRETE Aprova o quê? Doação de bens imóveis do ativo circulante Beleza? Então, tá aí, pessoal Terminei aí mais uma aula Uma aula um tanto assim Um pouquinho complexa, né? Mas você poderá repetir esse vídeo quantas vezes quiser Se liga aí Você que quer comprar ainda O meu material Entendeu? O meu material Que está disponível aqui Nas bancas de Brasília Na banca da rodoviária No plano piloto 3, 2, 5, 14, 38 Ou na banca Ou na livraia da rodoviária Ou na banca estrela em Itagotinga 3, 5, 63, 50, 63 Ou na banca Caratinga Na saída do metrô de Itagotinga É o estatuto social 280 questões comentadas Tanto do estatuto Quanto de ética No estilo ABCDE Da Quadrix 250 questões Da Quadrix ABCDE Comentadas também E o material de Português Informática Informática da Ana Paula E Português do Amorim Todo esse material aqui Você poderá comprar ele Impresso aqui Em Brasília Agora se você mora em outro estado Só tem uma solução Comprar em PDF Em PDF você já sabe Que também poderá comprar comigo 991-9908-6 Ou pelo site Ou pelo site que eu coloquei aí O link na descrição do vídeo Diário oficial do DF Beleza? E outra coisa Nesse domingo agora Eu irei me instalar Um aulão de exercícios Com 70 questões Sobre o estatuto social Só sobre o estatuto social E no dia 13 de maio Inédito Exclusivo Somente o Romilson fez isso Eu reuni aqui Uma super equipe Onde eu irei tratar Eu e o meu pessoal Aqui no registro Da Unip Em Taguatinga Centro Num aulão de véspera Pegando todas as matérias De manhã A parte básica inteira Eu e o professor De português Amorim O professor Ana Paula De informática O professor Hilbert Que irá tratar Da legislação Comigo E tá bom E aí nós iremos fechar Toda a programação Básica Ética Que o professor Álvaro Dias Vamos fechar a programação Da parte básica Pela manhã E a tarde A parte específica Onde entra a professora Quília Entendeu? E entra aí também O professor Cosme Sérgio Pegando toda essa parte Específica aí Desse concurso aí Da Terra Cap Beleza? Então se liga aí Que neste domingo Dia Quer dizer No dia 13 de maio Ao lão de véspera É como o News Antecipado os ingressos É comprado comigo Dá 50 reais E no dia É 60 reais Tá bom? Então pra você Reservar tua vaga Você tem que entrar em contato Comigo pelo WhatsApp Pra eu colocar o teu nome Ah Eu quero pagar Antecipado Eu vou te mostrar Ação de pagamento Ah Eu quero Eu quero Botar meu nome Pra pagar no dia Eu vou colocar teu nome Lá e pagar no dia 60 reais Beleza? Então pessoal É isso aí Mais uma vez Muito obrigado aí Pelo enorme meu dia Que eu estou tendo aí No Brasil E se liga aí No nosso próximo encontro Tchau